O chão é lava no parque! Já começou? Não! Eu te vei! Pula ali! É aqui? É aqui? E agora? Tem uma carta aqui? É aqui? Opa, peguei uma carta aqui secreta, hein? E agora a gente vai para onde? É aqui, olha! Você vai aqui e para ali, olha! Deixa o checkpoint! Nossa, é difícil essa, hein? Agora a gente precisa aqui, olha! Agora aqui! Por aqui! E essa bola? Ah, já joguei! Let's go! Pula ali! Consegui! Opa! Uma carta! Você pegou a carta? Eu peguei! Esse é de equilíbrio! Quase eu caio! Quase eu caio! Jackpot! Boa demais! Conseguiu? Não! Ai, você caiu, Marco! Consegui! Avançando! Uma carta! Uma carta! Ali! Peguei! Ah, peraí! Peguei outra carta! Peraí! Tem que fazer! Eu já vou para lá, eu fui! Não, 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 não! Uh! Peguei outra coisa! Não, mãe! Tem que fazer! Ah, ela é para cima! Uh! Ah, eu errei! Ok! Ah, eu caí! Pega o tempo que foi! Acredito! Pega o tempo que foi! Pega o tempo que foi! Não acredito! A gente precisa ir! Tô tentando! Peraí! Ah! A gente precisa ir dessa barra! Aqui, né? Aqui, ó! Peguei! Uh! Peguei, peguei! Checkpoint! E agora? Ali! Ah, eu caí de novo! Pera! Agora! Não, não, não! E agora? Você tem que ir nesse checkpoint ali, olha! Peraí! Ah, é para lá? Então, ele explica! Aqui! Aqui, achei, ó! Não! Ah! Eu perdi caso! Pera! Eu vou pular daqui! Já vou cair aqui, Marcos, ó! Então, como você faz isso? Isso aqui é um atalho, ó! Peraí! Entendi! É um atalho, é um atalho! Eu entendi! Isso, isso! Ah! Eu me quebrei! É, é! Porque assim você vai perder! Ah, tá! É porque é muito alto! Tem que descer devagar! Agora! Tem que ir na cobra! Ah! Ok, 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 ok! Achei! Um bichinho! Pegou uma pelúcia! Tô chegando, tô chegando! Pegou uma pelúcia! Uh! Pegou pelúcia? Eu quero pegar essa bola! Peguei! Tchau pelúcia! Tchau! Tchau bola! Queria jogar na cesta, eu não achei uma cesta! E essa maçã, dá para pegar? Ah! Queimei a maçã! Tem uma maçã! Eu peguei uma maçã! Let's go! Checkwatch! Aqui, ó! Opa! É aqui, é aqui! Eu achei outro! Carta! Ó! Carta! Agora vamos por aqui! A gente pegou uns 5 até agora! Vai! Um! Carta de novo! Aqui! Checkpoint! E aqui, tem alguma coisa? Deixa eu ver! Aham! Aham! Opa! Uma carta! Carta! Outra carta aqui! Não, isso é uma revista! Vamos aqui! Carta aqui! Eu achei uma revista escondida! Eu achei uma revista! Oh! Oh! Isso é muito difícil! Oh! O que você pegou aí? Oh! Olha aí! Uma carta! Nossa senhora! Uh! Uh! E agora? A gente vai pra onde? É... Tem que ir ali! É aqui, olha! Aqui! Outra carta! Outra carta! Aí! Eu consegui! Go! Uh! Let's go! Opa! Antes de eu pegar, o que eu vou fazer, ó! Uma carta por aqui! Olha! Muita carta, Marcos! Você perdeu aqui, ó! Muitas cartas! O que serve as cartas? Ah, eu perdi a outra! O que serve as cartas? E essa estrela? Tem uma estrela! Pera aí! Tem uma estrela aqui! Tem uma estrela! Olha aqui! Uh! Sabe o que eu entendi? Nessas cartas? Nada! Porque o que serve? Essas cartas? Não sei! Vamos descobrir depois! E aqui, eu posso subir? Yes! Uh! Vai, vai, vai! Agora sim! Bye, bye! Uh! 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 Novo nível! O que que eu consegui? Encontrei o Gibi! É o que eu te falei! Ah! E... Novo mundo disponível! Eu já fiz esse! Esse é o da escola? É! Ah, não! Mas agora acho que é dentro da escola! O outro é no ginásio! Lex Explorer! Capacete militar! Nossa! Don't start! Eu ganhei um botão! Vai! Vamos continuar! Um cacto! Abriu que tem muita coisa! Uou! Olha! Continuar! Desbloqueamos! Pátio! Olha! Olha! Eu vou brincar! Um! Dois! Três! Quatro! Três! Três! Sete! Oito! Vamos lá! Me creio! Esse a gente já entrou! Mais cartas! Procura cartas, Marcos! Pra onde a gente vai agora? A gente vai... Deixa eu ver se eu acerto aquela cinta ali! Ali! A gente vai ali! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Onde? A coisa é verde! Aqui não tem... Opa! Tem cartas aqui! Pera aí! Aqui tem cartas! Aqui temos cartas! Por que essas cartas? Alguma coisa deve servir, né? Vamos! 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 Vamos naquele mundo! Pera aí! Faltou jogar uma bola aqui, ó! Olha! Tem uma carta ali! Pera aí! Ixi! Não ganhou! Será que tem que acertar a carta? Eu... Eu acho que eu sei! Eu acho que eu sei! Ai! Muito difícil! Vamos lá! Agora eu vou perto aqui, ó! Ai! Ixi! Uh! Let's go! Vamos lá! Vamos lá no mundo! Aqui tá cheio de carta, eu acho, hein! Mas vamos aqui, ó! Ali é o mundo! Ali, olha! Cadê? Onde tá? Aqui, olha! Mais cartas! Um foguete! O que é aquilo? É um teste! Ah! Prova! Entendi! Pera aí que eu tô pegando cartas aqui, Marcos! Será que são cartas do Pokémon? Não! Vamos lá! Tô indo! Ah! Tem que pegar todas as cartas, sim! Você viu que apareceu ali? Ah! Mas vou... Vamos lá no... 3, 2, 1, já! Olha que aparece! Pera aí que eu vou entrar! Fica olhando que aparece quando eu pegar uma carta, ó! Olha lá! Oito cartas de 60! Eu sei! O que é isso? Pegou uma bebida! Pula, pula não! Outra carta por aqui! Vamos! Vou entrar! Pátio dos Grandes! No 3, 2, 1, go! Let's go! Agora eu vou por aqui! Por aqui! Carta! Vou na cartita! Ui! Ui! Ah! Já caí mais! Como a gente vai ali? Lá? Ah! Aqui! Boa! Uh! Ah! Já caí mais! Uh! 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 O quê? Escala! Eu vou escalar aqui, olha! Que as meninas estão salando! Para cá! Não! Eu perdi! Boa! E aqui! Ah! Isso aqui tá difícil demais! Ah! Uh! Cai! Pula! Boa! Ah! Ah! Ui! Boa! Opa! E agora... Opa! Vou me equilibrar aqui! Eu faço! Por aqui! E agora eu vou pra lá! Boa demais! De novo! Ah não! Esse é outro caminho! Hum! Ah! Tá indo bem aqui, hein! Sim! Eu acho que eu tô indo bem! Consegui! Uh! Boa demais! Agora eu vou por aqui! Tá chegando? Eu... Eu estou! E agora? Eu estou! Não sei! Ah! Eu tô ouvindo o checkpoint! Eu estou perdido! Eu tô ouvindo... Aonde? Tem que ver uma coisa verde! Tem que ver uma coisa verde! Eu tô vendo, mas... Ah! Tá! Cheguei! 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 Ups! Uh! Yes! Tô indo pro, hein! Agora sim! Achei outro! Ah! Eu peguei carta e eu caí na lava! Eu também! Ah! Caí na gangorra aqui! Essa gangorra chega aqui e... Boom! Let's go! Carta! Você tá encontrando cartas no caminho? Sim! Não! Ah! Eu peguei a carta e caí! Uh! Não! Carta! Cê tá encontrando cartas no caminho? Sim! Vai pra cá, ó! É um atalho! Opa! Cê tá pegando cartas? Tô! Eu achei mais uma! Escorregadorzito! Ui! Não! Cai! Pera! Pra onde eu vou? Me ajuda! Aqui! Achei! Eu tô em cima de você! A gente pegou outro caminho, eu acho! A gente foi pro caminho diferente! Eu caí! Boa! Ah! E agora? Eu vou pra onde? Aqui? Aqui! Yes! Boa! Eu tô meio perdido agora, hein, Marcos? Eu também! Pera, é aqui! O que a gente faz? Ele tem uma mesa? Não, não! Muito mais! Conseguei! Agora é só faltar mais um checkpoint e caí eu trego! Vou completar! Iiii! Aham! Consegui! Uh! Será que é aqui? 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 Uh! Yes! Uh! 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 Oh yeah baby! Novo item desbloqueado! Lança de abelha? Lança de abelha! Pra que que serve? É pra onde? Bengala! Acho que é pra você colocar na sua trás de... Uh! De roupa! Melhor tempo! É disso que eu tô falando! É que você ganhou melhor tempo que você nunca ganhou de tomar água, né? Essa foi a primeira vez! Lembrar vocês que as camisetas Brancoala versão azul e amarela estão disponíveis na nossa loja! Que é a loja.brancoala.com Lá você encontra também O Livrão Brancoala Meias Brancoala E o que mais Marcos? O moletão? O novo moletão Brancoala Isso se tiver ainda, né? Já deve ter acabado Acaba muito rápido O link tá aqui na descrição E agora sim Eu vou ficando por aqui Se você quiser mais vídeos De chão é lava Escreve nos comentários Pra eu ficar sabendo A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau